Bom, esse julgamento popular está acontecendo hoje durante o dia aqui no Fórum de Paranaguá e a gente vai pra lá agora conversar com o repórter Augusto César, que está acompanhando essa movimentação por agora, né Augusto? O Augusto me ouve já, gente, será? Augusto, boa noite, tá me ouvindo? Vamos tentar o Augusto ainda, gente? Vamos lá? Agora sim, tá me ouvindo, Augusto? Boa noite pra você. Você conta pra gente há quantas andam esse julgamento, então, que acontece hoje aqui em Paranaguá. O que houve, gente? Boa noite pra você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Litoral Urgente. Nós estamos acompanhando desde o início do júri, né, que vem acontecendo aqui no Fórum da Comarca de Paranaguá. Todos sabem, né, daquele caso que aconteceu ali na região da Serraria do Rocha, onde aconteceu, né, este triplo homicídio. Os jurados, os réus, né, melhor dizendo, os principais acusados aí de toda essa questão são o Joed Gonçalves Belon e o José Carlos dos Santos. Eles que estão sendo, então, os réus neste julgamento, neste júri, melhor dizendo, que acontece aqui no Fórum da Comarca de Paranaguá. Eles que são os principais acusados, então, de ter executado, né, o Jonathan Lourenço, de 26 anos, também a Cailane Freitas, de 27 anos, e a Laura de Freitas Lourenço, de 2 anos. O júri está acontecendo aqui no Fórum de Paranaguá. Paranaguá, desde hoje cedo, né, ele ainda acontece aqui no local e a gente segue acompanhando todas essas informações. Ainda está na fase ali de debates, né, tanto de defesa quanto de acusação. Então, ele vai acontecendo aí. Tem bastante tempo ainda para acontecer, tendo em vista que está nessa fase de debates. E, claro, a gente segue acompanhando, tem a previsão aí de acontecer até pelo menos 2 horas da madrugada, né, já de amanhã, e a gente vai continuar acompanhando para saber aí a sentença. Caso chegue neste horário limite e ainda não tenha sido feito todo o processo, poderá haver, né, um outro dia, né, uma continuação deste júri aqui no Fórum da Comarca de Paranaguá. Mas tudo isso vai depender aí do entendimento, né, da juíza que está acompanhando todo este caso. A gente, claro, também segue acompanhando todas as informações e os detalhes que a gente traz aí numa reportagem completa sobre este caso, né, sobre o resultado deste júri aqui no Fórum da Comarca de Paranaguá. Rafa. Tá certo, Augusto. Obrigado, então, pelas suas informações. Seguimos acompanhando este caso do júri que investiga aí, né, ou que dá a sentença a este triplo homicídio registrado em Paranaguá em 2021. Valeu, Augusto. Bom trabalho por aí.